Virgínia Fonseca e Zé Felipe comemoram uma semana de vida de Maria Alice, Goiás News. Notícias, sem mais delongas, vamos lá, uma semana, mas já. Neste domingo, 06, Virgínia Fonseca e Zé Felipe comemoraram 7 dias de vida de Maria Alice, primeira filha do casal, que nasceu no último domingo, 30. Em seu Instagram, Virgínia publicou uma foto da família reunida e se declarou para a filha. 7 dias de vida do nosso pacotinho de amor. Obrigada por estar sendo o melhor marido para mim e melhor pai para Maria Alice, arroba Zé Felipe Cantor, VC especial. Amo vocês mais que tudo, escreveu a youtuber. Zé Felipe não perdeu a oportunidade em também deixar um recado na publicação. Amamos VC meu amor, VC é a melhor mãe do mundo, escreveu ele, com comentário rapidamente atingindo mais de 4 mil curtidas. Pelo visto, a família está com tudo, não é mesmo? Virgínia Fonseca enche a web de amor com o ensaio fotográfico de Maria Alice na manhã de sábado. 5. Virgínia Fonseca usou as redes sociais para publicar várias fotos de um ensaio newborn da herdeira, Maria Alice, fruto do relacionamento com o sertanejo Zé Felipe. A bebê nasceu em 30 de maio. Virgínia ainda se derreteu pela menina. Eu conheci o maior amor do mundo, obrigada a Deus pela dádiva de ser mãe. Zé Felipe também escreveu, eu morro de amor. Mais um? Zé Felipe e Virgínia Fonseca se animaram tanto com o nascimento de Maria Alice, que já pensam em aumentar o clã. Os dois conversaram sobre o assunto ainda na maternidade, e divulgaram o conteúdo nos stories do Instagram. Te amo, viu? Gente, vocês não tem ideia como essa menina aqui é boa mãe, elogiou o cantor. Na sequência, a loira retribuiu o carinho do marido. Sim, você é um bom, um ótimo pai, disse ela. O músico então opinou. Brevemente vem outra Maria um José. Você acha que o próximo é Maria um José ou acho que vem outra Maria? Destacou ele. Por fim, a famosa concordou com o amado. Não sei, todo mundo fala que é José, né? Eu também acho que vem outra Maria. Com, inscrevam-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.